Fala pessoal do canal Snot Tutorial e tudo bem com vocês pessoal pode ver aqui né estou aqui de touca brusa tá um pouco frio aqui na cidade aqui né para quem não sabe aí eu moro aqui Campinas exteriores de São Paulo é realmente muito frio aqui na segunda-feira dia 13 ainda tá um frio lascado aqui por isso estou de touca de brusa mas enfim pessoal vamos falar aqui sobre um projetor que eu achei aqui muito bom vai ser um ótimo custo-benefício tem a comparação com outro projetor que é um pouco mais barato mas você vai ver que vai muito vale a pena você comprar esse projetor aqui mas já vou logo adiantando para quem quiser comprar esse projetor só ir no site aí da Shopping e procurar por esse projetor bom qual é esse projetor que eu tô falando estou falando agora simplesmente projetou é o a 10 então pode ver só pode vir aqui na foto ele vem com 1800 lumes é muito bom vem também com resolução dele full HD é 1080p vem também com cabo HDMI ele pesa aí em torno de 50 gramas é tem aí a garantia de dois meses é isso também ele vem da China né vou falar para vocês ele é aí do da Shopping quanto custa esse projetor de 229 esse projetor é o que mais vem nele pode ver só que pela foto aqui ó em cima tem um botão botão aí para direita esquerda enfim para voltar tem o ok botão de ligar e atrás aqui ó pode ver aqui na foto tem uma conectividade da fonte tem USB tem também para botar o áudio e botar o HDMI também o cartão de memória bom pessoal é também ele faz aqui uma comparação com outro projetor né YG300 tô falando do A10 o nosso A10 vamos comparar com YG300 pode ver aqui ó aqui na tela pode ver quando ele pega quando ele pega na parede ele fica com resolução de 360 pixels e 240p aqui né na parede mas como eu falei ele é full HD só a projeção dele na parede que você vai ver essa diferença aí ó pode ver aqui do lado aqui é o nosso aqui do lado aqui é o YG300 realmente é uma diferença tremenda aí né muito boa diferença aí o YG300 ele é um pouco mais barato do que esse nosso projeto aqui o A10 eu não tenho nenhum nem outro mas eu analisei aí para o vídeo aí aí pessoal pode acreditar que sim esse projetor o A10 aí vai ser o melhor projetor para vocês em relação aos benefícios e também a qualidade vou deixar aqui um vídeo para vocês aqui de fundo aqui ó pode ver aqui temos ele tudo aqui fora da caixa ele é muito bom muito lindo só lembrando que ele também só vem aí com tripé viu ele vem com tripé já incluído aí tripé grátis aí né vem com tripé o outro não vem com tripé agora pessoal vamos ver aqui o vídeo né de como seria esse projetor aí na prática aí né e pessoal foi o vídeo de hoje para que tenham gostado aí é se gostou curte compartilha aí fica por aqui faz a parte de noite que tem um vídeo falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí